Padre Marcelo Rossi vive em mansão de 18 milhões de reais e se torna alvo de críticas. Uma família canadense com medo e cansada dos LGBTs de seu país se mudou para a Rússia. Gays são flagrados fazendo laupti, laupti, laupti em cima de um vagão de trem em movimento. Casal evangélico grava cenas de laupti, laupti, laupti dentro da Secretaria Municipal de Educação. Erika Hilton se torna a primeira pessoa trans a liderar um partido. Carlinhos Maia se declara a gay mais poderosa do país. E Rick Martin, quem diria, revela seu maior fertiche que, hum, vamos saber qual é, com essas e outras notícias completamente inúteis na nossa revistinha online de domingo, agora no ar. Olá, Belovers! Eu sou o Márcio Rolim, criador, apresentador, leitor de teleprompter deste canal B-Quarentona. E essa é mais uma edição da nossa revistinha online de notícias inúteis. E se você ainda não segue esse canal, já coloca o seu dedinho aí e aperta o botão. Aqui debaixo tem o Apoia-se e o Pix. Você escolhe uma maneira legal de ajudar o seu canal preferido pra gente continuar a fazer vídeos legais toda semana. Padre Marcelo Rossi vem recebendo crítica nas redes sociais após o jornal O Globo divulgar que ele vive em uma mansão avaliada em 18 milhões de reais. Segundo o veículo, a propriedade conta com chão de espelho, pra que não sabemos, e academia própria, e sabemos que ele gosta muito de malhar. Após a repercussão, a assessoria de imprensa do sacerdote negou o valor do investimento milionário. Mesmo assim, os internautas não pouparam críticas ao líder religioso pelo luxo da propriedade. Porém, muitos comentadores alegaram que o padre é cantor e um dos mais famosos do Brasil, o que justifica os seus investimentos. De acordo com o Globo, só com a venda do Agape, o seu maior sucesso, entre discos e livros, o religioso vendeu cerca de 6 milhões de cópias, além de ostentar inúmeros sucessos como Erguei as Mãos e O Senhor Tem Muitos Filhos. Erguei as Mãos e dai glória a Deus, erguei as mãos e não... O sacerdote também é conhecido por outro investimento milionário. De acordo com a Exame, ele desembolsou aproximadamente 25 milhões para a construção de um santuário na zona sul de São Paulo em 2011. O templo Teótocos, que significa Mãe de Deus, fica na Avenida Interlagos, em Santo Amaro, e foi construído em um terreno de 30 mil metros. Mas vamos questionar algo aqui. Um padre precisa, afinal, fazer votos de pobreza? Não exatamente, segundo as minhas pesquisas que eu tirei do Google, padres pertencentes a uma ordem religiosa, como, por exemplo, os franciscanos, os dominicanos, etc., ou uma comunidade monástica, como os beneditinos, fazem, sim, o voto de pobreza, renunciando a favor de sua comunidade qualquer renda que gerem através de suas obras. Já os padres que pertencem a dioceses não fazem os votos. Eles têm uma promessa solene de simplicidade de vida, obediência ao bispo, castidade, ou seja, nem fazer sexo eles são proibidos. O celibato, assim como a pobreza, é uma espécie de convite, não necessariamente uma ordem da igreja. Então, se o dinheiro do padre Marcelo Rossi é honesto e é declarado, erguei as mãos e dai glória a Deus. O patriarca youtuber de uma família canadense de direita, chamado Arendt Finstra, decidiu que já estava farto dos LGBTs existentes em seu país. Ele, então, decidiu levar a família para a Rússia. Não nos sentíamos mais seguros para nossos filhos lá no futuro, disse Arendt na TV russa. Pai declaradamente cristão de oito filhos. Coitada dessa mulher. Tem muita ideologia de esquerda, LGBTQ+, trans, só um monte de coisas com as quais não concordamos e que ensinam lá agora. Teria sido uma boa ideia aprender russo antes de partir pra lá? Sim, teria. Eles fizeram isso? Não, eles não fizeram. Fomos ingênuos nisso. Falou Anessa Finstra, a matriarca e ex-agricultora de beterrabas. Eu precisava usar o banheiro, mas nas portas estava escrito masculino e feminino, só que eu não sabia qual era qual. Num episódio do YouTube intitulado Nossa Primeira Semana na Rússia, Arendt mostra a hospitalidade que a população local em que vive demonstrou à família sem noção, que não trouxe roupas suficientes para o frio. Todos os dez membros da família estão atualmente morando em um apartamento de dois quartos. Visa ou Mastercard não funciona na Rússia, sendo que a Rússia não exige que nenhum banco ou qualquer empresa contrate tradutores de inglês. Se ele estivesse permanecido na América do Norte, lá no Canadá onde morava, bastava dizer, sai gay, que os gays se afastariam porque gay tem pavor e nojinho de homofóbico. A autoridade de transporte metropolitano, o MTA, responsável pelo transporte público na área metropolitana da cidade de Nova York, emitiu um comunicado depois que dois homens levaram a sua intimidade para o topo de um trem em movimento. De acordo com fotos do flagra compartilhado nas redes sociais, Tim Minton, diretor de comunicações do MTA, disse em comunicado ao The New York Post, a única coisa mais idiota do que andar em cima do trem do metrô é deixar cair as calças nesse processo. Esses palhaços imprudentes não estão pensando nos faxineiros e outros trabalhadores do transporte público. Enfim, no dia 16 de fevereiro, um usuário do X, que se define como trabalhador de trânsito contra a corrupção, publicou duas imagens que mostravam homens seminus, não identificados, flagrados no momento pornô. Uma terceira pessoa pode ser vista caminhando em direção à dupla e, em uma das fotos, ela aparece depois sentada em cima do vagão, ali na imagem. Poderia ser um trisal? Sim, mas poderia também ser apenas um voyeur. O MTA denunciou o comportamento, mas não conseguiu confirmar a autenticidade das imagens ou se os serviços foram afetados nesse dia. Eu conheço muito bem, gente, essa coisa do fetiche de fazer em local público. Tem até um nome, se chama Outdoors. Mas aí você pode fazer numa praça escura, num banheiro público não utilizado, numa obra de construção, quiçá até em um banheiro químico, num final de bloquinho. Mas em um trem em movimento, Monas, pode ser que essa seja a sua última vez. Falando em Laupet, Laupet, em local indevido, dois servidores públicos evangélicos, vale dizer, da Secretaria Municipal de Educação Bras Norte, no município situado a 571 quilômetros de Cuiabá, protagonizaram um escândalo ao serem flagrados mantendo relações sexuais em uma sala do prédio público. O caso, que ocorreu no último sábado, no dia 17, veio à tona após um vídeo da transa viralizar nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 15, gerando grande repercussão. Segundo os relatos, o portal Juína Mais, os servidores envolvidos são um homem, que ocupava o cargo comissionado na Secretaria, já foi exonerado, e uma mulher concursada que atuava como auxiliar de sala de aula, a qual será alvo de um processo disciplinar administrativo. No vídeo, feito pelo próprio casal, é possível ver os servidores em uma poltrona, dentro de um prédio da Secretaria. As imagens, que também capturaram os áudios dos envolvidos, mostram a mulher vestida de forma erótica, enquanto trocam frases de conteúdo explícito. A repercussão do caso também atingiu o âmbito religioso, acreditem. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus anunciou o afastamento do coral da congregação do casal envolvido no episódio. Ou seja, o evangélico não pode fazer laupti-laupti em prédio público. Ainda mais filmar, ainda mais falar sacanagem, ainda mais publicar na internet. E pra explicar melhor isso, eu chamei a minha amiga que está presente em quase todas as edições desse jornalzinho. Vamos chamar aqui no link, aqui fora, Andresa Urak. E a deputada Beyoncé brasileira, dona do bordão, jamais tolerarei. Hein, gente? Fazendo história na política brasileira, mais uma vez. A deputada federal Érica Hilton, do PSOL, aqui de São Paulo, foi escolhida pela bancada como a nova líder do partido na Câmara. A decisão aconteceu na tarde de quarta-feira 21. Com essa votação, ela será a primeira deputada trans a ter um cargo de liderança dentro do Congresso Nacional. Segundo a sigla do partido, já havia acordo para a escolha do nome da Érica. A votação aconteceu de maneira simbólica, com o apoio de todos os membros do partido. Atualmente, o partido é composto por 14 deputados. A deputada assume o comando do PSOL, olha que moral, olha que poder, no lugar do deputado Guilherme Boulos, o futuro prefeito de São Paulo, se tudo der certo. E não, este jornal não é imparcial politicamente e nunca será. Em nota, a deputada agradeceu o apoio dos colegas de bancada e disse que trabalhará para manter a agenda do governo Lula voltada para assuntos sociais. Agora eu vou falar a fala dela, tentando imitar a entonação e a voz, porque eu amo demais. Ser escolhida para liderar a bancada da federação neste momento é uma honra. Absolutamente maior será a nossa responsabilidade, frente às ofensivas da extrema-direita e do centro, contra a agenda política do governo Lula, voltada para a melhoria da qualidade de vida dos direitos das maiorias sociais. Também confio na força e na mobilização popular para nos auxiliar neste período. Jamais tolerarei! Disse a parlamentar, mentira, ela não disse jamais tolerarei, mas eu não pude resistir, eu tinha que colocar aqui. Já pensou essa mulher um dia, presidenta do Brasil? Seria um sonho, né gente? Carlinhos Maia, que dispensa... Carlinhos Maia, que dispensa apresentações, se autodenominou um dos gays mais poderosos do Brasil. Após virar chacota com uma notícia que, sei lá, saiu num portal sobre uma capa de uma revista que ele fez. Nesta quinta-feira, no dia 22, Carlinhos Maia, de 32 anos, recorreu às redes sociais para fazer um desabafo. O influenciador digital que estreou mais uma temporada do seu próprio reality, que é um reality realmente muito grande, A Casa da Barra, que eu nunca fui chamado, e também se fosse, jamais iria, chamou a atenção ao se eleger como um dos gays mais poderosos do país. A motivação para a declaração polêmica se deu ao fato do famoso ter virado motivo de chacota nas redes sociais, justamente pelas pessoas da comunidade LGBTQIA PN+. O que será, né gente? O gay que não fez um casamento gay, ele fez um casamento entre dois caras. Será que ele é chacota? O marido de Lucas Guimarães, nem sei se ainda é marido, porque é um vai e volta, uma hora casa, uma hora descasa, aí tem festa, aí eles se pedem de volta de novo, enfim, nunca sei. Abriu o jogo e disse o que pensa sobre as críticas que ele recebe nas redes sociais vindas da comunidade LGBT. Ele publicou um vídeo se exaltando e aproveitou para mandar um recado para as gays do Brasil, que é assim que eles se referem. Um recado rapidinho para as gays do país. Bichas, parem. Toda vez que lançam alguma coisa sobre mim, os comentários não vêm de héteros e de outras pessoas. Sempre vêm das gays. E aí, bichas, parem, tá frio. Sabe? Tipo assim, por isso que a galera não dá moral à comunidade, porque vocês são primeiras boicotar. Entendeu? Desculpa se vocês não brilham tanto quanto eu. Desculpa se eu não faço sucesso no mundinho cor-de-rosa, pop de vocês. Eu sei que vocês só gostam das divas, porque elas justamente fazem sucesso bem longe de vocês. Então, vocês vão ter que me engolir, porque eu sou uma das gays mais poderosas desse país. No fundo, vocês sabem. Muitos internautas reagiram à fala do Carlinhos Maia. Só para vocês entenderem o contexto, o Carlinhos Maia acredita que a maior parte do público dele e talvez ele tenha razão, seja hétero. Portanto, ele não se volta para o público gay. Ele não faz um conteúdo específico para o público gay. Mas eu fico pensando se ele é realmente tão poderoso assim, tipo o Léo Dias. Vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Belo Horizonte, ligados à extrema-direita, se articularam para a retirada do adesivo, da identidade visual do centro de referência LGBTI. Entendam. Ali é um centro de referência, tinha uma placa dizendo que era o centro, eles implicaram e mandaram tirar. O adesivo continha as cores da bandeira LGBT, óbvio, com dizeres. Sejam bem-vindes. E aí, assim, a prestação com o dinheiro é todo, é muito bom. E aí, assim, a prestação. O que é isso? O pedido foi acatado pelo prefeito de BH, o Faúd Noman, que autorizou a retirada nesta terça-feira 21. A ação gerou uma dupla revolta, já que a prefeitura preferiu acatar uma manifestação que apoia a LGBTfobia do que tratar de assuntos realmente relevantes, como a greve dos professores que está rolando lá, e a culpa é dele, obviamente. Questionado sobre a greve, após uma entrevista coletiva no PBH sobre o balanço do carnaval, o prefeito Faúd disse não entender o que está acontecendo. Essa é a prioridade do prefeito de BH, retirar adesivos do centro de referência LGBT de BH, em vez de dialogar com os professores que estão em greve, pedindo há mais de uma semana uma reunião com a prefeitura. A cena é inacreditável e violenta, visto que um centro de acolhimento não pode ter o nome, o logo, as cores, daquilo que ele acolhe, não faz nenhum sentido. A deputada Duda Salberti disse que o prefeito cedeu a mesquinharia da extrema-direita da Câmara de Belo Horizonte. Enfim, as prioridades da política neoliberal desse país são essas. O Rick Martin, astro pop porto-riquenho de 52 anos, que tem levado o público à loucura com seus sucessos contagiantes e movimentos de quadris há mais de 25 anos, revelou que, na verdade, são os pés que realmente fazem seu motor funcionar. Embora Martin seja conhecido por mostrar os seus pés no Instagram, sim, gente, ele faz muito isso. Quem segue ele dá pra ver o seu pezão bonitão lá. Em uma nova entrevista, o galã porto-riquenho confessa, descaradamente, que tem um fetiche por essa parte do corpo. Disse ele, Eu tenho uma coisa com os pés. Adoro as mensagens nos pés e beijaria seus pés como louco por horas. Todos nós temos alguma coisa, acrescentou ele. Alguns têm até fetiche por axilas. Questionado se as fotos dos seus próprios pés que ele posta no Instagram são pra diversão dos fãs mais sedentos, o vencedor do Grêmio rapidamente confirmou, Tenho fãs que conseguem desenhar meus pés como uma obra de arte. Eles me escrevem, Rick, consigo reconhecer seus pés a um quilômetro de distância. O cantor diz também que está gostando de estar solteiro pela primeira vez em tantos anos. E até se diverte conhecendo rapazes em festa, inclusive rapazes brasileiros. A gente sabe aí que, recentemente, ele começou a seguir vários gostosos famosérrimos brasileiros, inclusive alguns que são héteros, que também estão seguindo ele, enfim, deixa pra lá. Mas ele está ficando muito longe dos aplicativos como Tinder e Grindr. Ainda bem, bom pra ele. Vocês sabem que tem gente que ganha uma fortuna de dinheiro vendendo pack de pezinho, né? Faz ali umas fotos dos pés e vende no OnlyFans e no Privacy. Se não sabem, eu, por exemplo, tenho um perfil no OnlyFans e um no Privacy, onde eu posto somente foto dos meus pés. É com essa grana que eu pago aluguel e todas as contas. Ou vocês acham que o meu trabalho é o YouTube? É mentira, gente. Eu não... É mentira. Gente, pelo amor de Deus, é mentira. E essa semana, acreditem, uma manifestação até então inédita da doença foi registrada em um estudo de caso publicado na revista científica Urology Reports. Essa é a segunda vez que eu falo dessa revista aqui, viu? A primeira vez foi o velhinho que colocou as baterias de relógio dentro do pênis. Vocês estão lembrados? No último domingo, no dia 18, um jovem de 17 anos em Burkina Faso, um país africano próximo à Nigéria, teve um quadro de priaprismo arterial por conta da doença, a dengue. O sintoma foi descrito pelos médicos como uma ereção vigorosa. Os médicos relatam que o jovem teve dengue grave e estava internado há cinco dias quando apresentou a ereção por 18 horas seguidas, sem qualquer estímulo sexual. O rapaz foi tratado com bolsas de gelo e massagem no pênis para minimizar o fluxo sanguíno e o órgão só baixou completamente dois dias depois. Aqui no Brasil, a expectativa é de que até o dia 25, o dia de hoje da publicação deste vídeo, os casos suspeitos da infecção cheguem a 800 mil. Muito cuidado! E a gente espera que essa coisa do pinto duro não aconteça com os homens que contraírem a doença aqui, senão não vai ter enfermeiro e enfermeira suficiente para massagear pinto e passar gelinho no hospital. Gente, eu sou uma pessoa voluntária, estou com bastante tempo sobrando, gosto muito de ajudar. Se caso ocorrer do seu pinto ficar duro por horas e horas e precisar de alguém que massageie, é só me chamar e mandar DM que eu vou para lá ajudar a tratar você. Muito obrigado para quem assistiu a mais essa edição de Notícias Inúteis, a nossa farofa de domingo, nosso jornalzinho semanal, para começar bem a semana, obviamente. E a galera que está passando todo esse nome aqui, que está subindo, que vocês estão vendo, são os assinantes do canal, são os Belovers, a galera que assina aqui. É o Belover Baby, Belover Super e Belover Mega. É bem baratinho, entra uma graninha por mês e a gente continua fazendo vídeos legais toda semana. Mas se você quiser ajudar pelo Pix, ele está aqui de baixo, é só você mandar aquele matinho. Então já segue o canal, deixa seu like e até a próxima edição. E agora estão passando as duas últimas edições do Jornalzinho bem aqui, para você continuar maratonando. Um grande beijo e até o próximo domingo, hein? Tchau!